E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer uma super novidade que o Instagram lançou ontem, dia 26 de 2018. Pra você que gosta de redes sociais, pra você que gosta de postar vídeos no YouTube, você gosta de postar vídeo no Instagram, tudo bem que os vídeos são bem curtos, vai ser uma nova plataforma que o Instagram lançou. E aí, será que agora ela consegue derrubar o YouTube? Vamos descobrir agora, tá gostando desse tema? Então já deixa aquele super like e bora lá. Vocês percebem aqui na minha área de trabalho aqui do celular, ele tem IGTV. IGTV é o novo aplicativo que o Instagram lançou ontem, pra tentar derrubar o YouTube. Só que se você entrar aqui no Instagram, gente, tem uma coisa interessante. Aqui em cima você vê uma espécie de TV. Quando é postado algo dos seus seguidores, ele vai aparecer dessa cor aqui, ó. Que nem o símbolo dele do IGTV aqui, certo? Então se você clicar aqui, ele vai entrar automaticamente nessa outra plataforma. Olha só que interessante. E aqui tem vários vídeos. Como a gente já sabe, tanto o YouTube, quanto esse novo app IGTV, ambos têm aplicativos, tanto no Android, quanto no iOS. E você pode estar subindo vídeo em ambos. Só que tem um detalhe, no IGTV, você pode subir vídeos pelo computador, gente. Só que não é possível você visualizar. Por quê? Porque esse método de visualização é somente para o aplicativo. Ambos você pode fazer transmissões ao vivo, tanto no YouTube, quanto no IGTV. Como vocês perceberam, funciona separadamente o Instagram do IGTV. Tanto que eu vou mostrar aqui, tanto que vocês viram na área de trabalho, IGTV e Instagram. Se o seu Instagram, você clica nele, abre ele e ainda não aparece aquela televisãozinha ali que eu mostrei para vocês aqui no canto, É porque ainda não foi atualizado o seu. Então, entra lá na Play Store e clica em atualizar, beleza? Se isso não aconteceu, entra na Play Store e baixa o IGTV, que é a mesma coisa. Você baixou ele e você vai estar acessando o seu aplicativo normalmente. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre o YouTube e o IGTV para você tentar analisar e ver qual é o melhor no momento para você estar postando vídeos. Mas lembrando, gente, que é uma nova plataforma onde vai ajudar você a alcançar novos inscritos, onde você vai te ajudar a alcançar novos clientes para a sua empresa também. No IGTV, usuários comuns, vocês podem estar postando vídeos até 10 minutos somente. Já ao contrário, o YouTube, 15 minutos, ou seja, 5 minutos a mais, né? O YouTube já está saindo na frente. No aplicativo IGTV, contas verificadas, você pode postar até 60 minutos. Agora, no YouTube, você pode postar até 12 horas. Então, a diferença aqui é muito grande. Se você analisar, nós percebemos várias diferenças entre ambos. O IGTV, ele aceita somente vídeos assim, gente, ó, vertical. Estão vendo? Ao contrário de o YouTube, que aceita de todas as formas, vertical, horizontal, tanto faz, formatos, ele aceita tudo. Vocês percebem que aqui no cantinho tem uma fotinha. Se você clicar nessa fotinha aqui, ele vai abrir aqui, ó. Para você estar criando um canal, está vendo esse maisinho aqui? Você clica nesse maisinho, aqui aparecem uns vídeos meus aqui. Olha só, ele já abre aqui e aparece assim, seu vídeo deve ser vertical e durar entre 15 segundos a 10 minutos somente. Aí entra naquele negócio que eu falei para você dos usuários comuns, porque ainda não fiz verificação de conta, ainda estou conhecendo também como vocês é esse novo aplicativo, certo? Então aqui você pega um vídeo desse, então olha só, vou clicar aqui em avançar e aqui você vai escolher a capa desse vídeo. E aqui, ó, carregar o rolo de câmera, escolher a capa a partir do vídeo, vou escolher a partir do vídeo e ver o que dá aqui, ó. É tudo igual, a cara é a mesma. Vou escolher qualquer coisa aqui, beleza. Escolher, aqui você vai colocar um título, teste, eu coloquei teste aqui. E aqui você coloca a descrição, certo? Aí aqui aparece, tornar invisível em a página aqui do YouTube. E aí você clica onde? Em publicar. A partir do momento que você postar um vídeo, o seu canal aqui será criado. Então você percebe que o IGTV está voltado muito para canais mais profissionais e também para celebridades. O Instagram também no dia 20 já discutiram sobre isso, aonde em breve também ele terá monetização. Bom, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, aqui ele parece as pessoas que você está seguindo, aqui ele vai mostrar os vídeos mais populares que as pessoas estão mais vendo, aqui os que você parou e para você continuar assistindo. Estão todos os vídeos aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Entra aí, acessa aí o IGTV, vê o que vocês acharam, se gostaram, se acham que realmente vai derrubar o YouTube. Tem lá minhas dúvidas, hein? Bem difícil derrubar o YouTube, hein? O YouTube dá mais benefícios do que eles. Mas, por enquanto, gente, vamos testando essa rede social porque é algo bem de início. Gostou desse vídeo? Quer conteúdos como esse? Nós temos muito mais. Está chegando aqui novo? Então, se inscreva no nosso canal e clica nesse sininho para você receber conteúdos como esse e muitos outros conteúdos recheados para vocês. Vídeos, segunda, quarta e sexta às 18 horas. Então, é isso aí, gente. Vou deixar o link na descrição. Abração, até mais. Tchau, tchau.